Música Nós estamos aqui para falar um pouquinho do nosso projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido aqui pela Universidade Federal do Sergipe em parceria com o Instituto Federal do Sergipe, o Plano Integrado de Saneamento Básico do município de Aracaju É um projeto que nós já estamos trabalhando há dois anos e nós estamos agora na última etapa do projeto que são as audiências públicas onde a gente vai apresentar para a comunidade os resultados das nossas pesquisas que foram realizadas para o nosso município Esse projeto é financiado pelo Ministério da Cidade e está sendo desenvolvido aqui pela Universidade São mais de 15 professores de diversos departamentos e nós temos aí 14 estudantes envolvidos também na concepção dessa proposta Ele basicamente trabalha com quatro vertentes, a questão do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, da drenagem e do manejo dos nossos resíduos sólidos Nesse momento é o momento mais importante onde a gente vai voltar para a comunidade, para o nosso município realizar as audiências e apresentar o que a gente pensou como solução para essas quatro vertentes no nosso município No início do projeto nós realizamos 14 audiências, 7 com as lideranças e 7 com a comunidade que nós chamamos de mobilização social apenas para escutar as demandas locais Nós pensamos em Aracaju como 7 grandes territórios para viabilizar a nossa ida e a escuta a essa comunidade Posteriormente a questão da mobilização foi realizado um diagnóstico, entender a cidade como ela está hoje nessas quatro vertentes Posteriormente fizemos o prognóstico, o pensar na cidade para os próximos 20 anos, até 2034 E entramos nas etapas finais, que são os mecanismos, as ações imediatas, prioritárias E como nós vamos avaliar a eficiência e eficácia desse projeto ao longo do tempo Bom, é muito importante a participação da comunidade, a gente convoca todos os líderes comunitários dessas regiões que já participaram de uma discussão bem extensa com a gente ao longo desses dois anos Que compareçam a essas audiências e que realmente participem e verifiquem se as suas demandas foram contempladas no pensar do projeto aqui pela Universidade Federal do Sergipe e pelo Instituto Federal do Sergipe E eu gostaria de informar para vocês as datas e as horas dessas audiências A primeira audiência vai ocorrer no dia 18, na próxima segunda-feira às 19h na Escola Municipal Sabino Ribeiro Esse território 1 envolve os bairros Porto Dantas, Bairro Industrial, Santo Antônio, Palestina, 18 do Forte e Cidade Nova No dia 19 do sete, na terça-feira, nós estaremos na Escola Municipal Olga Benário, também às 19h E esse território envolve Lamarão, Santos Dumont, Soledade, Bugio, Jardim Centenário, Olaria e José Conrado de Araújo Na quarta-feira, dia 20, também às 19h, estaremos na Escola Municipal General Freitas Brandão Esse território inclui o Centro, Getúlio Vargas, Cirurgia, Suíça, Pereira Lobo, São José, Salgado Filho e 13 de Julho Na quinta-feira, dia 21, nós estaremos na Escola Municipal Presidente Vargas E esse território engloba Siqueira Campos, Bairro América, Novo Paraíso, Capúcio e Jabotiana No dia 25, somente na outra segunda-feira, nós estaremos na Escola Municipal Tancredo Neves, às 19h E esse território envolve Ponto Novo, Luzia, Grageru, Jardins e Inácio Barbosa Na terça-feira, dia 26, estaremos às 19h, na Escola Municipal João Paulo II E vamos estar trabalhando com o pessoal do São Corrado, Farolândia, Aeroporto e Santa Maria E nossa última audiência, no dia 27, na outra quarta-feira Na Escola Municipal Tênison Ribeiro, às 19h Onde vai estar toda a zona de expansão sendo contemplada com essa audiência Pensar na cidade de Aracaju, pensar no plano de saneamento É determinante para que a gente possa atender as normativas das nossas legislações A gente sabe que o nosso principal problema em Aracaju é a questão da drenagem É uma cidade litorânea, é uma cidade plana Pequenas precipitações já provocam grandes transtornos à comunidade Então, como ao mesmo tempo que esse plano está sendo desenvolvido O plano diretor do nosso município também está em fase final É importante a gente fazer a convergência dessas informações Para entender os corredores de mobilidade A gente tem que propiciar a qualidade de vida para os nossos moradores E outra questão muito fundamental é a questão das doenças de veiculação hídrica Ter os alagamentos, os canais de drenagem Alguns recebem esgotamento sanitário Então, quando ocorrem chuvas não tão intensas e provocam esses alagamentos A gente tem muitos problemas com doenças de veiculação hídrica Então, a gente tem que pensar a questão social do plano Para melhorar a qualidade de vida da nossa população Então, a gente tem que pensar a questão social do plano